Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a demo do Resident Evil 3 Gênesis Remake que saiu ontem para PC e Xbox e anteontem para o poderoso PS4. Eu joguei a demo aqui, tudo no máximo no PC, 4K e a gameplay está disponível aí para vocês. Mas eu queria fazer algumas considerações sobre mais esse remake da Capcom. Inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop para você comprar um mega PC para você jogar o Resident Evil Gênesis Remake. A GVG Mall para você fugir da craqueagem. E também o Apple no Futebol para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Me segue na Twitch e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, talvez a minha voz dê algumas falhadas. Eu já estou ficando meio gripado de novo, por isso que ontem não teve live lá na Twitch. Mas eu queria fazer esse bate-papo aqui para não perder o timing do lançamento dessa demo. Bom, o Resident Evil 2, ele foi um jogo sensacional. Desde lá do Resident Evil 7 que a Capcom tentou se reinventar e a Capcom fez um jogo em primeira pessoa que teve muita gente chata falando assim, Nossa, vocês estão falando que esse game não tem nada a ver com Resident? E fizeram vários vídeos babando o ovo do jogo. Falando, será que o cara no final do game, não sei se você não jogou, né? Não posso falar então, para não dar spoiler. Mas, olha só como esse game é o Resident Evil. Tem, por exemplo, a sala do baú. Tem, por exemplo, a maconha, né? Que você pode usar lá para curar o teu personagem. Tem o spray, então é o Resident Evil. O Resident Evil está aqui. E o Resident Evil 7, que foi um jogo feito na Re-Engine, né? É um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Porém, não é Resident. Tá? Não é Resident. Não venha colocar na minha cabeça que ela pôr Resident, porque não é Resident. E eu gostei muito. Aí depois a Capcom, depois de lançar vários remasters, né? Do Zero e também do Resident Evil 1. Decidiu fazer um remake completo do 2. Reformular o Resident Evil 2 completo. E o jogo foi muito bom. Na minha opinião, talvez o melhor jogo do ano passado. Porém, a Capcom mostrou em determinados aspectos do jogo uma preguiça muito grande. Porque uma das coisas mais legais que tinha no Resident Evil 2 era a sincronia dos personagens nos dois cenários diferentes do jogo. No cenário A e no cenário B. Quando você jogava lá com a Claire e com o Leon, eles ficavam se encontrando. E isso se perdeu no Resident Evil 2. Quando eu joguei com o Leon, falei, pô, maneiríssimo a campanha e tal. Quando eu fui jogar com a Claire, a mesma coisa. A campanha era igual. Então, eu joguei 15 minutos e saí do jogo. Além disso, a Capcom prometeu conteúdo exclusivo para o jogo. Não, você vai saber da história do que acontece com o cara na loja de armas. O cara na loja de armas, no original, morria. Mas, sei lá, podia mudar alguma coisa, né? O que aconteceu com o cara da loja de armas? Ou antes, né? Poderia ter feito o que aconteceu com ele antes dele morrer e tal. Mas a única coisa que eles fizeram foi colocar aquele modo mercenários horrível para retardado mental no jogo, né? Botaram três personagens lá e fizeram aquele modo mercenários. Que, na minha opinião, é chatíssimo, cara. Eu não sou o cara que zera o jogo, que platina o jogo, que depois eu vou jogar o jogo no punitivo, que eu vou jogar o jogo sem dano, que eu vou jogar... Eu jogo o jogo uma vez e encosto. Acabou pra mim, não vou jogar nunca mais aquela porra. No máximo, vou fazer algum teste aqui no PC. O Resident Evil 3, salvo engano, é que, cara... Falta, por que você não pesquisa, cara? Por que eu não quero pesquisar, porra? Ela não gostou, mete o pé. Era um pesquiso porra nenhuma. Mas eu lembro, na época, que o Resident Evil 3, ele foi um acordo da mídia sonista, da mídia sonista, com a Sony, né? Que teria que ter, né? O acordo era que... Eram três Resident Evil ser lançados pro PS1. E o Resident Evil 3, ele foi lançado ali já no apagar das luzes, se eu não me engano, em 1999, do PS1. E ninguém ligava muito pra aquele jogo na época. Ninguém ligava muito pra aquele jogo na época. E quando o meu primo conseguiu lá o Resident Evil 3, eu peguei e falei, pô, Resident Evil 3, né? Peguei. E quando eu fui jogar, eu achei o jogo muito bom. Achei, inclusive, na época, melhor do que o 1 e melhor do que o 2. Ele era muito mais comprido. E foi um dos primeiros jogos, assim, que eu tive a impressão de, caralho, o jogo não acaba. E a história fica cada vez mais legal. Só que só joguei aquela vez ali, né? Não zerei modo punitivo, nada disso. Joguei aquela vez ali, pra mim, o jogo acabou. Tenho uma memória afetiva muito boa do jogo. E agora, o amigo meu de infância, ele postou lá no comentário e falou assim, cara, eu joguei o jogo de novo e é uma merda. A história é uma merda. Eu simplesmente destruí a memória afetiva que eu tinha do Resident Evil 3. Eu falei, caralho, tá, beleza. Eu fui jogar a demo do Resident Evil 3 Gêmesis. E, bom, esses remakes da Capcom, é lógico que são uma forma de tirar dinheiro da galera. Mas a galera quer, né? O Resident Evil 2, eu queria o remake. O Resident Evil 3, eu queria o remake. Eu quero o remake do Cold Verônica, que foi o único Resident que eu não joguei até hoje. Porque, na época, ele era exclusivo do Dreamcast. Cara, ninguém tinha um Dreamcast. Depois saiu o PS2, eu também não tive o PS2. Só que a Capcom, ela é uma empresa conhecida por esconder os personagens do Street Fighter, né? Esconder o Ryu dentro do CD do jogo e depois cobrar a DLC pra tu botar o Ryu. Os caras lançam Street Fighter sem Ryu, sem Hollywood. Tu não pode dar Hollywood com o Ryu. Hollywood é DLC. E, bom, aí a Capcom lança o Resident Evil 2. Beleza, show. Conteúdo adicional. Uma merda, né? Fez ali pra encher linguiça. Pelo menos não cobrou. Cenário A e cenário B. Fez igual a cara deles. Beleza, o jogo foi muito maneiro. Aí vem o 3. Vem o 3. Primeira coisa. Resident Evil 3 Resistance. Um Resident Evil pra retardado mental horrível. Aquela engine, a movimentação do personagem não favorece aquele tipo de jogo. Um horror, um desastre. Um completo desastre. Não adianta você falar. Você pode falar qualquer coisa. Baltar, você não jogou. Foda-se. Um desastre. Uma merda. Uma merda. Completa. Não vou nem preciso jogar. Né? Idiota. Ruim. E os caras gastaram tempo e dinheiro fazendo aquela merda ali pra um... São pouquíssimos retardados que vão jogar aquela porra lá. E os caras podendo colocar conteúdo dentro do jogo... A volta, mas são equipes diferentes. Foda-se, meu irmão. Os caras, em vez de empregarem o esforço pra melhorar o jogo, o Resident Evil 2, o Resident Evil 3... Não. Os caras perdem tempo fazendo essa porra. Então, quando eu fui jogar ali, a primeira coisa que eu notei... Os gráficos estão piores. Mas... Beleza. Pode ser que seja uma demo. Não tinha sombra no jogo. Rodei com tudo no máximo. Em 4K. No PC. Não tinha sombra no jogo. Não tinha sombra. Os movimentos do jogador, da personagem, são maneiros. Igual do Resident Evil 2. Maneiro. Maneiro. Mas também poderia ter tido algumas mudanças em relação ao 2. Já que você vem o 1... Cara, você espera que o 2 seja melhor. Pelo menos, tecnicamente. A história pode ser que os caras não estejam tão inspirados. Mas, tecnicamente, tem que ser melhor. O 3, tecnicamente, tem que ser melhor do que os 2. Pode ser que a história não seja tão boa. Mas, tecnicamente, tem que ser melhor. E os caras colocaram a esquiva. Porque no Resident Evil 3, ele tinha esquiva. Beleza. Tinha esquiva. Mas ficou horrível. Ficou horrível. Uma esquiva que o boneco esquiva e para. Aí, muitos inscritos falaram assim. Pô, mas esse cara só reclama, cara. Porque se... Essa esquiva é boa para... Quando você vai... Quando você dá a esquiva no tempo certo. Caralho. Não, cara. Não tentem inventar desculpa. Ficou uma merda. Ficou uma merda. A mulher esquiva. Correndo. Esquiva. Para. Igual para o Evolution Soccer. Para. E depois ela anda de novo. Horrível. Horrível. Aí, o cara falou assim. Ah, Malta. Mas porque se botasse também uma outra esquiva. O nego ia ficar rolando igual Dark Souls. Caralho. Eu não duvido do gamer. Atual, né. Do gamer. Eu não duvido que o gamer ia zerar o jogo só rolando. Dando bola igual o Blanca. Né. Eu não duvido. Que o nego ia falar assim. Zerando o jogo só com a bola do Blanca. O cara ia jogar do início ao fim. Ia fazer speedrun. Eu não duvido dessa porra. Mas caralho. Eu não ia fazer essa merda. Né. Eu não ia fazer essa merda. E eu não tô reclamando da esquiva em si. Porque a esquiva poderia ser daquela forma. Menos brusca. Porque é muito brusca. O boneco esquiva e continua correndo, cara. Qual a dificuldade nisso? Aí o cara não ia tomar dano nenhum. De nenhum zumbi. Bom. Tudo bem. Tudo bem. Talvez o jogo ficasse muito mais fácil. Mas cara, já tá fácil pra caralho. Desse... Ah, Malta. Mas você morreu de duas vezes pro gêmeos. Pô. Porque eu tava zoando gêmeos, cara. Porque o gêmeos tá simplesmente ridículo. Né. O gêmeos tá simplesmente ridículo no jogo. O bicho tem uma porra de uma corda que ele pula igual o Homem-Aranha. Né. Solta a corda. E é engraçado que eu tava falando com os sub lá na Twitch. Sobre o jogo do Homem-Aranha, né. Eu falo assim. Cara, eu nunca consegui jogar nenhum jogo do Homem-Aranha. Porque onde é que ele prende aquela porra daquela teia, cara? Aí nego, não. O Balta lá nesse agora da PS4. Ele prende a teia. Porra, nos prédios, cara. É muito bem feito. Ele não joga mais a teia em nenhum lugar. Beleza. Mas agora... Aí eu fui ver. Falei assim. É até... Mas ele dá uma pisada nas vidraças dos outros, né. Pelo que eu vi lá no game. Se alguém deixar ali no Homem-Aranha... Podia ter um buraco. Tipo no Mario Bros. tem um buraco. Podia ter uma janela aberta. O Homem-Aranha cai dentro da casa dos outros. Caralho, bati na porra aqui. E acaba o game, né. Da Game Over. Mas não tem. Todas as janelas da cidade estão fechadas. Mas agora o Gêmesis... Ele traz aquela tecnologia lá de caralho. Do PS1 do Homem-Aranha. Ele joga a parada pra cima. E foda-se. Ele vai onde você tiver. No Resident Evil 7. Eu pensei que ele fosse igual ao Alien Isolation. Que o Alien tem uma inteligência artificial. E o Alien ele fica andando pela nave. O Alien fica andando pela nave. Então se você despistar o Alien. Ele vai ficar pra trás. E eu fiz um teste no Resident Evil 7. Eu não postei na época aqui. Porque o canal era muito no início. Se eu despistasse aquele coroa. O Barnabé. Se eu despistasse aquele coroa. Ele desaparecia. Foda-se. Ele entrava num portal. Num buraco de minhoca. Numa brecha temporal. No Vorkstex temporal. E ele aparecia na minha frente de novo. Eximente aparecia na minha frente de novo. Fala. Cara. Como é que esse velho passou por aqui? Cara. Não tem. Quer dizer. Era um script. Escroto. E mal feito. Pra te dar um susto. Escroto. Também. E agora o Gêmesis faz a mesma coisa. Só que ele voa. Ele joga aquela porra. E voa. Ele dá aquele grito. Stars. Que não mete mais medo em ninguém. Ele podia fazer aquela porra ali uma vez só no jogo. Só pra poder lembrar a galera. E ele não mete mais medo em ninguém. A física dele inexiste. É mal feita. A sombra dele ele não tem. Os movimentos dele são horríveis. A Jill explode um barril na cara dela. Assim. Muito próximo. Não bota nem a mão na cara. E a mesma coisa acontece com o Gêmesis. Aquele outro coisa lá com o Gêmesis botando os zumbis pra ficar com a porra. Caralho. Meu Deus. Cara. Senhor. E outras coisas. Quando a gente pede melhorias no Residente. São coisas pequenas. Por exemplo. Eu vi a corda. Lá né. Onde é que a Jill guardou a corda cara? Onde é que a Jill guardou a corda? Porra. Costava ela pegar a corda. Caralho. Enrola a corda aqui na parada. Dá um nó aqui. Ela pega a escopeta como se fosse um neném. Né. Ela não anda com a escopeta debaixo do braço. Ela anda com a escopeta segurando igual se fosse um neném. Isso foi o sub que botou. Depois eu tenho que olhar isso aí com um detalhe melhor. Mas não é por baixo do braço. Né. E outra coisa que ele falou assim. Ah porra. No Resident Evil. Você chega num lugar. Onde tem uma. Uma. Uma grade. Que tem uma. Uma. Corrente. E a mulher não pode simplesmente estourar a corrente com a escopeta. Beleza. Né. Porque tipo assim. Poderia ter uma forma de você estourar. Não. Estoura a parada ali. Mas vem uma porrada de zumbi e te mata. Brota zumbi. De tudo quanto é lugar. Só que eles não fazem isso. Tipo assim. A mulher não faz. Eu dei um tiro no carro. Não quebra nem o vidro. Ah Mouta. Você tá procurando o chifre em cabeça de cavalo. Tô. Porra. Porque tem que ter uma evolução do dois pro três. Os caras simplesmente pegaram o mesmo jogo. Criaram todo o cenário. Criaram tudo. Esse aí é o três. Aí depois pega o Cô de Verônica. Caralho. Esse aqui é o Cô de Verônica. Depois pega o Cô de Verônica. Esse aqui é o quatro. Vai ser tudo igual? Vai ser tudo igual? Não tô dizendo que o jogo vai ser ruim. Não tô dizendo que o jogo vai ser ruim. Provavelmente vai ser um bom jogo. Porque o Resident Evil 2 também foi um bom jogo. Mas você não vê evolução nenhuma na mecânica da parada. Você não vê evolução nenhuma na mecânica da parada. Você chega no lugar. Vê uma escopeta lá na parede. Fala. Pô. Beleza né. A escopeta tá aqui. Aí você tem que ir não sei aonde. Pegar o negócio pra poder. Tudo bem. O Resident Evil sempre foi assim. Né. Mas. Mas que você fizer. Que você chegasse ali. E ela tentasse. Sei lá. Arrombar a porra. Ou desse um tiro. Ah porra. A corrente não vai explodir com tiro. Não vai estourar com tiro. Não sei cara. Melhorias. Melhorias. No jogo. Que a gente vê que os caras não tiveram cuidado. Nem com a porra da esquiva. Do caralho da boneca. Ah Baltar. Mas é porque senão o jogo ia ficar fácil. Já tá fácil filhão. Já tá fácil. Não pensa que vai ser difícil não. Porque não vai ser difícil. Então. Eu esperava. Mais. Dessa demo do Resident Evil. Baltar. Mas é só a demo. Porra sub. Quem botar esse comentário aí vai tomar um bloco. E olha que eu não bloqueio ninguém. Eu espero que as luzes. E as sombras sejam corrigidas no jogo. Final. Mais a jogabilidade. Meu irmão. Pode ter certeza. Que vai ser exatamente. A mesma. Porcaria. Então. É isso aí. Vamos esperar o Resident Evil 3 ser lançado. Pelo menos o preço. É 129 reais. É um preço justo. Né. Para um jogo. Que os caras. Tiveram algum trabalho. Né. Mas não foi tanto trabalho. Quanto teve no 7. E no 2. Né. Mas. É um preço. Que eu acho. Bacana. Não sei quanto é que está no console. No console está 259. No PS4 eu vi. 249. Alguma coisa assim. No PC. Está 129. Então é isso aí. Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam. Desses gêmeos. Tosquíssimo. Que não vai assustar. Ninguém. Vai ser um boneco escroto. Ali que fica gritando. Pulando. Corre. Da cambalhota. Girató. Da Hollywood. Da Dugan. Faz a porra. Da bola do Blanca. Tem a porra do. Caralho. É uma pica. Cara. Esses gêmeos. Ó. O Max. Deve estar decepcionado. Com esses gêmeos. Cara. Um grande abraço a todos. E até a próxima.